De samba pra gente samba, deixa o samba morrer Não deixa o samba acabar, o morro foi feito de samba De samba pra gente samba, mas quando? Quando eu não puder pisar, mas não vem me dar Quando as minhas pernas não puderem aguentar Levar meu fogo, junto com o meu samba O meu anel de bomba, entrego a quem me levantar Quando eu não puder pisar, mas não vem me dar Quando as minhas pernas não puderem aguentar Levar meu fogo, junto com o meu samba O meu anel de bomba, entrego a quem merece alçar Eu vou brincar, no meu bolso que andou E só bebendo o vento, mais um carnaval Antes de me despedir, deixa o samba mais novo O meu pedido final Antes de me despedir, deixa o samba mais novo O meu pedido final Não deixa o samba morrer Não deixa o samba acabar O morro foi feito de samba De samba pra gente samba Não deixa o samba morrer Não deixa o samba acabar O morro foi feito de samba De samba pra gente samba